Uma folha amarela, uma folha amarela, amarela Uma folha amarela, uma folha amarela, amarela Uma folha amarela, uma folha amarela, amarela Olá mano, beleza? Cara, depois que eu vi o vídeo seu no TikTok eu não paro de cantar uma folha amarela Hoje eu fui pro mar fazendo isso Uma folha amarela Uma folha amarela, amarela